Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React e hoje especial Animal Vault Battle Simulator com mods, ou seja, com unidades totalmente modificadas. Começando com o Hug Young, que precisa ir eliminando todas as unidades normais do jogo até chegar no último, que é o Cartoon Cat. Então, mano, ele vai precisar ir descendo as escadas, começando com o Javali e ele é louco pra caramba, velho. Ele vira de ponta cabeça, já eliminou o Javali, já eliminou o nosso Cabritão, já eliminou o Tigre. Não, o Tigre ainda não. Mano, olha que loucão. Caraca, que doidão, mano. Ele vira de ponta cabeça e começa a fazer umas piruetas de ginástica. Ó, tá indo super rápido porque até agora as unidades são todas fáceis. Hipopótamo, rinoceronte, olha isso, velho. Como assim, cara? Esse daí é o mod do Hug Young, que doidão. Aquele nome hipopótamo agora chegou na girafona. Já vai dar uma super pesada no elefante. Olha aí, olha o gorila que jogou cocô. Ah, gorila que jogou. Ó, já jogou o elefante lá pra longe. Olha isso, cara. Gorilão chegou, virou, chutou e eliminou. Agora o Wolverine, ó, já tá começando a ficar mais difícil. Caraca, meu! Mano, ele colocou e mordeu o Wolverine. Que isso, velho? Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes se você tá gostando. Agora desses reacts de Animal Revolt Battle Simulator com unidades modificadas. Ó, já tá no gorilão que joga a marreta, hein? Ó, jogou no abismo. Ah, diminuiu, né? Agora esse carinha aí é mais fraco que o gorilão. E aí, arqueiro, você não tem chance nenhuma com o Hug Young gigantesco. O carinha da lança também não. Ué, começou a ficar mais fácil? Ué, eu acho que é por ordem, né? Teve os gorilões, agora tá tendo os medievais. Daí agora vai começar os modernos. Eu quero ver quando chegar os dinossauros e depois as unidades modificadas. Quando chegar nas unidades modificadas, daí que o Hug Young tá ferrado. Até agora é chute, é mordida. Ó, já tem o caneco com arma. Já começou a ficar mais difícil. Esqueletão, levou um chutão e foi eliminado. Ogro sem cabeça, levou. Cão infernal. Lembrando que o Hug Young tá enfrentando todas as unidades do Animal Revolt, velho, Simulator. Agora ele chegou no nosso golem de lava. Mano, esse ataque dele. Mas é melhor, foi a hora que ele pegou, acho que foi o tigre. E mordeu o tigre, quase engoliu. Que isso, velho. Gigante da colina, é pequenininho perto do nosso Hug Young. Olha lá, comeu, mordeu, mano. Que isso, que legal. Minotauro pequenininho. Agora sim, começou os dinossauros, mano. Agora eu quero ver o Hug Young enfrentar o T-Rex. Olha lá, comeu. Mano, ele pega a unidade e come, morde, velho. Só não engole, porque eu acho que no jogo não dá. Olha isso, bugou tudo. Olha lá, já tá dando pra ver os últimos personagens. As últimas unidades, então já tá quase chegando. Já tá nos dinossauros. É, dois iguais, só muda a cor. Ó, ele morde. Cara, ele pega com os braços, leva até a boca e morde. E dá esse rodopeio loucão aí. E herbívoro das unhas? Dinossauro que não corta as unhas. Eu acho que a partir do T-Rex vai começar a ficar difícil. Hug Young modificado. Ó. Ó, chegou o Homem-Aranha. Agora começou... Ué, não teve o T-Rex? Não teve o Spinosauro? Que ruim, cara. Eram os melhores? Banda, agora o Hug Young tá enfrentando o Homem-Aranha, cara. Levou um tapão aí, amigão. E agora? City Head. Agora o negócio ficou louco. City Head e Cartoon Cat. Será que ele vai conseguir vencer dos dois? E tá os dois contra ele, mano. Mano, o Cartoon Cat é muito bom. Ih, o Cartoon Cat vai matar o Hug Young. O Cartoon Cat eliminou o Hug Young. E caiu junto. Caiu junto, morreu todos. Finalizados. E agora, mano? O que é isso? Olha, agora eles estão numa arena. Tem o Godzilla. Tem o Cartoon Cat, o City Head. Tem o Papai Noel com uma caixa de presentes na cabeça que explode. Mano, que bizarro, cara. E o Cartoon Cat é muito bom, velho. Eu não sei nem como que eles conseguem fazer isso no Animal Revolt, cara. Mas tá difícil eliminar o Godzilla ali, hein? Mano, mas pelo jeito o Hug Young é invencivo. Ele não morre nunca. O City Head acho que foi eliminado. City Head é o primeiro eliminado. Enquanto isso, o Hug Young tá lutando com o Godzilla ainda. Mano, resumindo. O Hug Young, o Godzilla, o Cartoon Cat e o Homem-Aranha são invencíveis. Ninguém morre. Bora pro próximo desafio. Bora pro próximo react. No próximo desafio, temos o Espinossauro com a skin do Homem de Ferro. Mano, que isso, cara? Já começou eliminando um porco. Agora vai eliminar um hipopótamo com a skin do Homem-Aranha. E agora, caixa de surpresas. Mudou de cor. Como assim, cara? Como que os caras fazem isso? Se você tá curtindo estes vídeos de Animal Revolt Battle Simulator com mods, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Mais mods. Olha isso! Mais mods é a nossa palavra secreta. Porque daí eu vou saber que vocês querem mais vídeos de Animal Revolt Battle Simulator com mods. Mano, o Spino já trocou de skin três vezes. Agora ele tá com a skin do Super-Homem Verde e Roxa. E tá eliminando um Alossauro. Agora chegou no outro dinossauro que parece um Alossauro com a skin do Homem-Aranha. E o chefão é um Brachiosauro pescoçudão gigantesco do tamanho do mapa, velho. Próximo desafiante. Agora um T-Rex Super-Homem. Eu tô de cara com esses mods, mano. Não se esqueça. Se vocês querem mais mods, bora bater a meta de 3 mil likes. E comenta a palavra secreta. Mais mods. Porque agora eu tô enfrentando uma vaca. Um boi, uma vaca. Sei lá o que é isso, mano. Como que os caras colocaram isso no Animal Revolt? E... Olha... Ah, ele tá upando. Ele tá evoluindo. É igual RPG. A cada unidade que ele vai eliminando, ele vai upando, passando de level. E agora ele já é um espinossauro super-homem com um escudo na perna e com espinhos. E ele vai enfrentar o Hulk. Ele vai enfrentar o Hulk... Hulk-Goro. Essa é nova, mano. Que negócio... Que negócio... Ué... Que isso? Ele pegou. O Hulk-Goro... Ah, não. Não eliminou, não. Eu achei que o Hulk-Goro tinha eliminado o espinossauro, mas ainda a batalha tá cerrada. Eliminou. Boa. Caraca, hein. Achei que você não ia conseguir eliminar, mano. Que isso, mano. O bagulho bugou loucamente. E é um tigre. Ah, a imagem ali do lado direito mostra qual unidade vai aparecer. Ih, vai upar. Vai upar. Olha lá. Qual será a próxima evolução? O que que mudou? Ah, ele ganhou as garras ali em cima. Mano, é que ele precisa chegar muito forte no Brachiosauro pescoçudão gigantesco, né? Senão ele não elimina. E a cada animal que ele elimina, ele vai upando. Ele só não pode cair no abismo, senão ele é eliminado. Ih, ele quebrou as pernas. Ih, mano. Você quebrou as pernas. Pegou no rabo. Pegou no rabo do... Estegossauro, acho que é esse daí, né? Virou super saiyajin, vai evoluir. Virou três. Virou três. Ah, ele virou três dos mais iniciantes. Um espinossauro super fortão virou três espinossauros medianos. E vai enfrentar nessa caixinha de surpresas um tubarão, hein? Mas é um tubarão modificado. Olha esse tubarão, cara. Tubarão azuzão da skin do super-homem. Mano, super mods, cara. Que que é isso? Vai evoluir. Os três vão evoluir. E vão virar quem? Mano, vai ser um gigantesco. Quer ver? Mano, ele tem duas cabeças. Como é que ele tem três cabeças? Como que ele tem três cabeças, mano? Como que os caras fizeram isso? Espinossauro de três cabeças. Eu tô de cara com esse jogo, velho. Ó, a gente tá quase chegando no chefão. Tá por pouco. Ih, mano. Os gigantes da colina não daram graça. Eu quero ver quando a gente chegar no chefão. Agora, na próxima evolução, eu vou ganhar asas, cara. Olha lá. Vai ter a girafa na caixinha de surpresas, mas é uma girafa totalmente modificada. Olha lá. Olha essa girafa, cara. Que isso, mano. Isso mesmo. Ah, mas não tem como jogar no abismo. Ela tem asas. E agora é só virar, virar, virar e virar. E chega no chefão. Ele vai evoluir. Olha isso, cara. É, mas só unidade fraquinha? Espinossauro de três cabeças com a skin do super-homem e com asas. Ele tá praticamente pronto pra enfrentar o chefão, só que ele tá muito pequeno ainda. Isso é um grande problema. Mano, ele tá duro. Olha a diferença de tamanho dele pro chefão. Será que ele vai ser capaz de eliminar o chefão? Mano. Rinoceronte. Que isso, cara. Ó, esse rino rino tá difícil eliminar, hein? Joga no abismo. Isso mesmo, cara. Seja inteligente. É só soltar e deixar cair. Boa demais. Agora ele vai evoluir e vai enfrentar as últimas unidades. Olha isso. Ó, duas asas agora e elas tão batendo mais rápido, parece. Vai chegar. Vai chegar no chefão. E ainda tem a última evolução. É claro, depois de eliminar esse jacarezão gigantesco aí, velho. E eliminar o hipopotamão mod que tá aqui no meio. Ó, hipopótamo, aranha-rei. Evoluir e chegar no boss, cara. No grande chefão. Última evolução. Mano. Cara, o chefão, ele não se mexe. Ele tá preso? Vai eliminar facinho, facinho. Que fácil, cara. Eliminou o chefão. Cara, é o seguinte. Bora rever esse take final. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar esses vídeos de react de animais modificados. Muito obrigado pra vocês assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.